Eu tô vendo passagem aqui para o Brasil, a que eu encontrei é para amanhã, então vai ser essa mesmo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 15 de dezembro de 2020 e eu tô aqui nessa saga de ver passagem, tá? Porque eu vou precisar ir para o Brasil amanhã e foi assim, meio que de última hora, tá? Que eu decidi, mas aí tô vendo, dentro de coisa de duas horas já baixou o preço, assim, bastante, sabe? Da passagem aérea, então eu ainda tô para decidir aqui se eu levo as crianças, se eu não levo as crianças e enfim, vamos nesse dia com a gente, aí vocês vão ficar sabendo. A gente finalmente colocou uma decoraçãozinha aqui na lareira, essa lareira aqui, para quem não sabe, ela tava bem, tranquila, inteira, até que um belo dia pegou fogo e não pegou fogo pelo lado de dentro, gente. O fogo saiu todo por aqui e foi um fogo fora de controle, a gente teve que chamar o corpo de bombeiros, quase queimou a casa inteira, não sei outra história que eu vou contar para vocês, mas concentrem-se na decoração de Natal. Aqui tá a nossa árvore de Natal, olha, as crianças fizeram uns negocinhos aqui que eles quiseram colocar e eu deixo, sabe? O Aidan e a Annemarie fizeram esse daqui colocando o nome Índio aqui também, nosso baby. Mas tá aí então, nossa árvore, ó. Annemarie, o Aidan, isso aqui é tudo coisa que eles fizeram no colégio quando eles eram menorezinhos, ó. É ele ainda com os dentinhos de leite, meu Deus. E com os dois dentinhos pratas lá, ó, em cada lado. Ai, ai, tá aí nossa árvore de Natal então, gente. O Ema foi pegar as crianças no colégio e assim que eles voltarem, a gente vai conversar e decidir se eu vou levar as crianças ou não. Ai, gente, eu tô nervosa, empolgada, emocionada. Eu também. Porque tem um tempo já, tem dois anos, dois anos? É, dois anos que eu não vou no Brasil. A última vez que eu fui foi, quando eu fui pra Manaus. Tem mais, um pouquinho mais de dois anos. É. Enfim. A última vez que eu fui, foi pra Manaus, aí teve aquele problema com meu dente. Aí eu tive que, depois, coisa assim de um mês e meio, eu voltei no Brasil três vezes. Porque eu tive problema com dentista e tive que voltar. E aí fui no dentista de novo. E aí eu fui lá pro Mato Grosso. Voltei de novo pro Mato Grosso. Voltei pros Estados Unidos. Voltei pro Mato Grosso de novo. Voltei pros Estados Unidos de novo. Tudo isso? E agora tem mais ou menos isso. Uns dois anos que eu, um pouquinho mais... É. Que eu não vou no Brasil. Então eu tô empolgadésima, feliz. Eu fico feliz toda vez que eu vou. Então eu quero muito poder levar as crianças. Mas vamos ver o que a gente vai decidir. Tem não sei quanto tempo que eu já tô esperando. Qualquer cinco minutos esperando o Eiman chegar com as crianças em casa, pra gente poder decidir isso logo. Porque como é de última hora, tem que comprar passagem logo. Senão, ela dobra o preço, sabe? Oêêêê, chegou! Oi, amor! Onde você vai voltar? Olá! Você tem bem, meu amor? Oi, amor! Você quer me pegar? Quer dizer oi? Oi! A pituca aqui, ó. A pituca aí, Eva. E aí, Dan? Está por aqui, está por aqui. É que ele sabe que ele tem que botar o sapato ali. Já botou. Oi! Cadê o meu beijo? Te amo. Ele é um pet de frio, olha o que épico! Meu Deus, eles estão preocupados com uma atualização do jogo que teve deles. Oh, meu Deus! Que jogo que é esse, Aidan? Adopt Me? Eu vou dizer Lady! Agora eu vou jogar esse jogo aqui, Adopt Me. Uou, olha essa passagem! Comprei as passagens. Oh, meu Deus! Que que essa artista está colorindo aqui, meu Deus! Oi, filha! Oi, filha! Tá linda, amor! Uau, Annamarie! E aí, a caixinha de giz que a gente comprou outro dia. A arte dela hoje. E essa aqui. Não sei o que é que eu tô aqui, mas tá valendo. O que é isso, Annamarie? É um corpo! É a sua alma quando você morre no Among Us. E eu também fiz isso. No jogo Among Us. Isso aí é a sua alma. É a sua alma quando você é morta no Among Us. Ah tá, quando você é morto no Among Us no jogo. Ah, ela fez um sol, gente! Gente, eu tô indo agora com a Annamarie ali pra comprar umas calças pra mim. Porque eu engordei desde que eu engravidei e tal. E aí eu tô emagrecendo ainda, mas vai ser um processozinho. E até lá eu preciso de ter alguma coisa pra vestir, sabe? Então, é pra não ficar vestindo nada muito apertado. Então, eu tô indo ali na loja com a Annamarie agora. E sobre as crianças. Eu vou pro Brasil. Decidimos ir pro Brasil. Assim, tá acontecendo tudo muito de supetão. Mas, por que que eu tô indo pro Brasil? Eu tô indo pro Brasil pra ver o meu dentista, gente. Porque eu quebrei um dente quando eu tava grávida da Eva. E mesmo com o plano de saúde da polícia, que era o meu trabalho, né? Aqui, eu tinha que pagar 2 mil dólares por aí do meu bolso, sabe? Sem incluir a parte do plano de saúde, que o plano de saúde ia pagar. Então, eu sabia que eu ia, de qualquer forma, ter que ir no Brasil. Porque era mais barato pra mim. E é isso que eu vou fazer. Então, e agora que eu saí do trabalho, que não tem o plano de saúde mais, aí que é mais caro ainda. E, pô, aí vai pra 5 mil dólares um dente quebrado. Quebrou uma lasquinha do meu dente. E eu preciso, assim, urgentemente arrumar. E eu tô indo pra ver o doutor Paulo Monteseli, tá? Ele que fez as lentes de contato no meu dente, lá no Mato Grosso. Eu não sou do Mato Grosso, eu sou do Rio de Janeiro. Só que eu fui, por indicação da Jana Sabrina. E vou voltar agora. Fui pra fazer todas as minhas lentes de contato. Ele que me ajudou, depois de toda aquela confusão que teve. Que eu fui, coloquei lente de contato em Manaus. E aí, voltei pros Estados Unidos, que é 3 dias aqui. Voltei pro Brasil de novo. Pra Mato Grosso, pra... Enfim, ele me ajudou. Ele que arrumou a minha situação. E minha mãe fez o serviço todo dela com ele. E o meu primo fez as lentes de contato dele com ela. Aliás, dele com ele. E eu confio no trabalho dele. Então, por isso que eu saio daqui dos Estados Unidos pra ir para o Mato Grosso. Um lugar que eu nem sou de lá. Não conheço nada lá. Mas eu vou pra Cuiabá. E de lá vou dirigir até a cidade aonde eu vou ver ele. Que vai ser Lucas do Rio Verde. Então, como não tem como levar a Eva agora, gente. Com essa época de Covid e tal. Não tem como levar ela. Porque eu vi que tem companhias de aéreas. Que estão fazendo o pessoal que tem criança sair do avião. Porque não está conseguindo colocar a máscara em criança de 2 anos de idade. E a Eva vai fazer um agora, dia 26 de dezembro. E eu não quero ter que forçar ela a ficar com uma máscara. Se é que vão exigir isso dela, também não sei. Mas se vão exigir, se não vão exigir. De qualquer forma, eu não quero colocar ela nessa situação. Então, a gente achou melhor deixar ela com o Eman. O Eman vai ficar com a Eva. E vou eu, o Eidan e a Anne Marie. E é isso. E aí vocês vão ficar sabendo. Mas vamos lá. Eu vou ali na Forever 21. Vamos ver se eu encontro alguma calça aqui pra mim, gente. 50% off. Gente, eu quero calça confortável. A Anne Marie tá falando que é mais quente do lado de fora da loja do que do lado de dentro da loja. Então, a mamãe é assim, realmente. Tudo quanto é lugar quente, é desse jeito. Anne Marie, espera a mamãe e filha. Gente, a gente vai ali no Target. Não adianta. Toda vez que eu entro na Forever 21, eu fico... Gente, olha que céu lindo. Tá aqui. Que isso? Gente, toda vez que eu vou na Forever 21, me dá uma crise de ansiedade. Não adianta. Eu já saio da loja. Não adianta. Toda vez que eu tento, não dá certo. Vamos entrar aqui no Target. Vamos ver se a gente encontra, gente, alguma calça confortável aqui pra mim. Por favor, pelo amor. Gente, eu tô vendo blusa. Aí, ó. Eu venho ver coisa pra mim e acabo vendo pra ela. Ou pro Aidan. Tô vendo se encontra uma camisa aqui pra ela, que no Brasil tá calor, né? Aí, ó. Ai, blusa de freio. Não vai rolar. É, mas eu acho que ele quer algo que mostre que é Christmas, filha. A gente tava vendo um sweater desse aqui pro Aidan, ó. Que é de Natal. Mas não tem o tamanho dele ali. Vamos lá, filha. A gente comprou esse daqui pra Annemarie. Eu mostro quando chegar em casa. Gente, não achei nada aqui. Só uma saia. A gente vai no... Na Kohl's daqui. Porque não tem o que eu tô achando. Tô procurando. Não. A gente resolveu ir aqui na Express mesmo. Ai, marido com o lollipop dela. Adoro esse negócio chamado Bottle Pop. Mostra, filha. Como é que é? Então, ela vem com esse pequeno lollipop que é formado como uma bota, um bota de bota. E você coloca o teto e coloca o suco. Isso é tipo o leque. E aí, você mexe e eu vou... Porque eu não sei se eu não vou comer. Gente, a gente resolveu vir aqui na Express. Wow! O cara tá olhando pra cima achando que tentou filmar alguma coisa ali em cima. Ó, essa aqui já é mais MyStyle. Essa loja aqui. Opa, vamos ver se encontra alguma coisa aqui. Hoje tá tudo 50% off nessa loja, gente. Gente, ela falou que a loja inteira tá 50% off. Comprei algumas coisinhas e eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Vamos lá. Let it snow, let it snow. Oh. Oh. Ai, gente, vou contar, hein. É uma... Não adianta, cara. Toda vez eu não importo o quão magrinha eu esteja, o quão gordinha eu esteja, o quão fora de forma eu esteja. Comprar roupa é sempre uma experiência frustrante pra mim. Eu... Da outra vez eu tive a ajuda da Bruna, que ela é consultora de imagem. Ela me ajudou bastante. Põe, sim, filha. Mas aí eu emagreci bastante, só que aí eu engravidei de novo. Aí eu já comecei a engordar de novo, a ficar mais quadrada. E agora que eu perdi o neném tem um mês, mais ou menos, eu ainda não voltei ao que eu deveria estar voltando. E eu vou contar pra vocês, não tem nada contra quem goste de estar acima do peso. Eu não gosto, eu me sinto cansada, eu me sinto ofegante. Ah, isso aí é uma longa história, gente. Enfim, vou terminar esse vídeo por aqui. E aí eu vou gravar um outro vídeo mostrando pra vocês exatamente o que eu comprei na preparação pra essa ida pro Brasil, tá? Que eu vou gravar, com certeza, vários vídeos dessa nossa preparação pra ir pro Brasil. Essa nossa ida pro Brasil. E vou trazer vocês com a gente, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, não deixe de se inscrever. E clicar no sininho das notificações pra você saber exatamente quando eu postar algum vídeo. Me segue nas redes sociais, no Instagram, que é o patricia.odea. Pra você ficar ligado nas coisas que eu posto lá, no meu dia a dia, tá bom? Lá você pode me seguir em tempo real praticamente quando eu postar alguma coisa. Beijo de novo pra vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.